Distribuição Sony Pictures Entertainment Aí, cadê, cadê o porta-copo? Eu não tenho isso O quê? Você quer dizer que não tem 80 mil dólares pelo carro e não tem porta-copo? São 150 mil dólares E acontece que esse é um dos carros mais rápidos produzidos no planeta De 0 a 64 segundos, essa é uma edição limitada Tem razão, é mesmo limitada, sem porta-copo, sem banco de trás É uma droga brilhante com dois bancos Aposto que nós somos as bolas, arrastando o pinto Ih, caraca Foi mal Pegar se você pensar, eu não posso pegar Tem que ter um engenheiro pra aspirar isso Eu não vou me abaixar Vai Vai Perda, perda Perda, perda Perda, perda Quer saber, eu não sou sua mulher pra ficar atrás de você limpando suas porcaria Olha a minha mão, tá vendo? Eu não vou conseguir chegar lá E se eu chegar, vai estar tudo grudado, o que você quer? Você pode pegar isso aqui Olha, você vai pegar essas batatas Ah, isso aqui não é nenhuma lanchonete, você não deve comer no meu carro Eu não ia comprar porcaria nenhuma em restaurante nenhum, eu não gosto daquela frescurada Eles morderam, Jack, vamos pegar esses idiotas Eu não tava preocupado com batata, tava ligado nisso, né? Sai do carro agora Ih, o cara aí Eu e minha equipe tivemos uma grande semana, então apenas saia do carro Que furada Quanto tu pesa? 160? Aposto que é comedor de frango frito, não é, o carequinha? Aí, calma Sai logo daí Eu tenho que ficar logo com os grandões Sai da droga do carro Legal, 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 relaxa, calma aí, companheiro Olha só, isso é muito engraçado Deixa eu dizer como é que o seu dia vai ficar ruim Vocês estão roubando dois policiais Ah é? Bom, então eu sou comediante Ih, eu tô ferrado, é por isso que eu quero o carro Ô Bola 7, eu não sou o Wesley Snipes Eu só saio por aí com o amigo tapado Que dirige carro idiota que atrai atenção de gente imbecil Aí, quer saber? Eu tenho que sair desse carro agora e socar sua cabeça É isso que eu tenho que fazer Bom, sabe por que você tá discutindo? Pela porcaria da batata frita Por causa da sua falta de respeito com a propriedade alheia Ei, cala a boca Já me irritou Não se mete não, hein, negão Pera aí, você quer uma coisa ruim, então você vai piando Os bagueiros Wesley Snipes, passageiro 57 Agora venham, bola de gude do capeta Agora conta suas piadas aí, Otávio Tchau 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 Tchau